Zé Maria se aproximou, deu ao Zenon e o Zenon dá ao biru-biru. A primeira estorcada corintiana lá com o Paulinho. Sai ele de campo, sai a bola, sai o zagueiro e é marcado o escanteio. Biro-biru, tem o biru-biru aí, Casagrande, virou, o Corinthians abre a compagem. Casagrande, na jogada preparada pelo biru-biru, virou e colocou a bola esquerda do gol do Guará. O Jonas não pôde fazer nada. Corinthians 1, Casagrande, 0 Guará no Bacaembu. 4 minutos de partido na etapa inicial. Placar até agora de 1 a 0 para o Corinthians, o gol foi marcado pelo Casagrande, o comandante de ataque, camiseta número 9. Olha o Brasília aí, olha o Brasília aí, olha. Arrematando e o César atento apanhando a bola. Esse é o Barão. E vai o Barão outra vez. Meio gordinho, mas é habilidoso. Olha a chance do Guará aí, olha. Cobrada, biru-biru, olha a chance do segundo aí. Bateu o biru-biru e a bola não entrou. Passou por toda a extensão da área e foi embora, lá pela linha de fundo. E é cobrado, o Joãozinho recebe, lança, Zenon apanha, bate e erra. É tiro de meta para o Guará. O comandante de ataque e éder, esperou a passagem da bola, dá para o ponteiro esquerdo, Marcelo. Boa, boa, olha a chance do Jânio aí. Empata o Guará. Guará, ótimo passe, ótima conclusão do Guará. Está empatada a partida aqui no Pacaembu, Corinthians e Guará. Gomes, Zenon, posição boa do Casagrânio. Vai, rapaz, bate logo. Isso aí, Corinthians, 2 a 1 diante do Guará. O futebol não tem muito segredo, não é um negócio simples. Deve ser o objetivo. Viro, viro. Bom giro, Casagrande. Terceiro gol do Corinthians. Casagrande, Corinthians 3, Guará 1. A reclamação que o Casagrande ajeitou a bola com o braço. Mas o árbitro, Afonso Vítor de Oliveira, diz que não tem reclamação, não. Gol está validado e tudo bem. 3 a 1 para o Corinthians. Casagrande. Quem está ajeitando a bola aí é o Jonas, que já tomou 3 gols. Mas ele chamou o Sidão para bater. Não vai ele mesmo, ele só mandou o Sidão se adiantar. Olha o Casagrande de novo aí, olha o Casagrande de novo aí, olha o Casagrande de novo aí. Deixou para o Joãozinho. Jonas defendeu parcialmente. O outro Jonas vai lá complementar. Vai o Marcelo. Edna. Olha o Barão aí. Olha a chance do Willian. Bateu! E o César é obrigado a mandar a bola a escanteio numa grande defesa. Joãozinho, Vladimir, Joãozinho penetrou e conseguiu perder. Lançou, boa bola. Atenção! César vai lá e pega. Chance de Biro, Biro. Olha o quarto gol aí, olha. Corinthians, 4, Guará, 1 no Pacaembu. Biro, Biro, arrematou e fez o quarto gol corinthiano. Ah, o Bandeira mandou prosseguir, lá vai o Casagrande. Olha o quinto gol, não deu. Chegou a tempo lá o Jonas Franco. E o Edivaldo voltou e atingiu o jogador do Corinthians sem bola. Agora quero ver a autoridade do Afonso Vitor de Oliveira. Seu Afonso, botou para fora. Paulinho. Vladimir. Saiu o Jonas para brigar com o Vladimir. Vladimir que ganhou, não tem goleiro. Salvou o Jonas Foca. Volta para o Biro, Biro. Tenta o gol. Espirando a bola vem para o Willian. Levantou. Marcelo pega e pega também o César e bem. Joãozinho recuperou, deu para o Casagrande. Rolou para o Bande. Vamos ver o que é que sai aí. Voltou. O Luiz Fernando e ele conseguiu cobrir o Travessa. Paulinho. Casagrande com chance. É o quinto gol do Corinthians. Casagrande. 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 Quinto do Corinthians e o quarto do Casagrande. Cinco para o Corinthians, um para o Guarada e Brasília no Bacaembu. Barão. Quarto consulta o cronômetro. Vai andar por encerrada a partida aqui no Bacaembu. E já a pista. Corinthians goleou o Guarada e Brasília.